Nesta noite terça-feira, Fortaleza enfrentou Estudiantes Mérida no Metropolitano Estádio na Venezuela, e sofreu sua primeira derrota na Copa Sud-Americana 2-0-2-3. A meta marcada por Zorrila no segundo estágio garantiu pontuação 1-0 favor da equipe da casa. Com derrota, Fortaleza tem sua qualificação rodada 16 adiados. Leão continua no topo Grupo H, com 12 pontos ganhos. Mas aguarda o resultado do jogo entre São Lourenço da Argentina e Palestino, Chile. No caso de uma vitória para a equipe argentina, ou um empate, o Leão será classificado rodada 16. Legenda Leão ficou surpreso fora de casa pela equipe venezuelana.Felipe Cruz Fortaleza Essa legenda o time tricolor estava muito abaixo do nível de futebol. Apresentado.Felipe Cruz Fortaleza Essa veja como foi no verde veja como era em tempo real.